Olá, bem-vindo todo mundo no canal, MB Colecionador, estamos aqui para abrir mais um álbum para vocês e hoje o álbum é surpresa, olha o que é o álbum? É a minha filha que é o álbum, não é ela o álbum, eu sou o MB Colecionador e você é a? Pamela A Pamela, muito bem, ela gosta de figurinha igual eu, você gosta de figurinha igual eu? Gosta, ela gosta, colecionou comigo o álbum da Copa do Mundo de 2018, o primeiro álbum nosso de filha e de papai juntos, together, né? Não bate na câmera, meu Deus, sacudiu a câmera no trem e fiquei com medo E aqui quem chegou, pega ele, pega ele, pega ele, quem chegou, olha a cabeça, olha a cabeça, meu Deus Ó, o McFly, o nosso gato, nosso gato colecionador, que cara admitido, né meu pai? Olha só que lindo E é um momento muito importante que nós vamos abrir um álbum que é o primeiro álbum da Copa América lançado pela Parine O álbum de 2007 Vamos ver? Ele é um álbum novo e tem mais umas figurinhas soltas pra colar Que legal, tio Mauro! Olha o Julinho falando, Julinho sou eu Quando era criança E aqui tá a Pamela, que é ela Você é criança ainda? É criança! A minha filha é criança, eu também Que legal, nós dois somos criança Viva! Viva! Vamos abrir o álbum, vamos pra mesa de trabalho Vamos lá, vamos lá Quê? É assim que essa voz seria Dois, um, voltamos! Aqui somos nós, estamos na mesa com o nosso pacote, ó Barulho de pacote Vamos abrir, Mel? Sim! Sim, 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 só abri Pega a tesoura Tesoura sem ponta, que é pras crianças não se machucarem, tá bom? Então se você tem criança em casa, abre assim Cortamos aqui Vamos cortando Abrindo com cuidado Abrindo com cuidado Aqui foi, aqui foi Olha só A nossa amada marca Panini Porque eu sou o MB Colecionador Panini Bem baladinho com a Panini Que legal Que legal o nosso álbum, olha só Agora tem que abrir mais Uma caixa, vamos abrir Será que veio o álbum? Nossa, dá medo, né, Mel? Não pensou se a gente acha aqui uma pedra aqui dentro? Que não é um álbum? Tem que abrir e cuidar pra não rasgar o álbum Vamos ver Acho que aqui vamos abrir aqui Um canto Aqui Pode até acelerar agora Acelera ou se aberturei? Acelera a volta da regragem Vai rapidinho Vai rapidinho, vai rapidinho Vai rapidinho, vai rapidinho Vai bem rápido, vai acelerando Vai demorar um vídeo Quem tem tempo pra perder Vai acelerar o vídeo Vai pra aqui Olha só Mais um Vai dar uma sacola Uau, Mel Aqui, volta pessoal Quem viu? Aqui está Calma, calma Coloca aqui em cima Joga em cima Joga em cima da mesa Muito bem, deixa aí em cima da mesa Vou tirar isso aqui, ó Precisamos disso aqui, papel? Não Precisamos, Mel Pro McFly brincar, né? Adora brincar com o cacho Nosso gato Aí está ele Que bonito Mas você ainda não viu o álbum Porque ele está no plástico Mel, tira bem devagar do plástico Esse álbum Tira bem devagarzinho Isso, eu vou girar Você vai tirar Isso Tira Vira ele agora Pro pessoal ver Que ele está de cabeça pra baixo Aí está Copa América Venezuela 2006 Vamos, voltamos com o que, Mel? Fala pro público As figurinhas Mostra, mostra essa bonita aí Mostra Nossa, que bonita Toda brilhante É brilhante, viu? Levanta aqui em cima pro pessoal ver Mostra perto da câmera Não, não assim Mais pra baixo Aí, mais pra baixo Mais pra baixo Mais pra baixo Aí, Mel Aí, Mel Que bonita Agora, olha o reflexo Deixa eu mostrar aqui Que eu estou enxergando Muito bonita Olha só É da Copa Venezuela Abertura da bandeira Vamos abrir a figurinha Mel, abre aqui Ajuda o papai Abre um desses ali Pra gente mostrar pro pessoal E aqui, ó São dois álbuns, né, Mel? Dois álbuns bonitos Olha só que bonito São dois álbuns Dois álbuns Porque são duas pessoas Que estão abrindo Olha a primeira figurinha Copa América Venezuela Ela vai passando pro papai Mais uma Vai passando a outra Outra parte Que bonita Olha só Vamos deixar aqui embaixo As brilhantes Vamos deixar aqui pra enfeitar A gravação Ai, agora eu bati Agora vem aqui Olha só Seleção Seleção Da Argentina e Brasil Na final Olha só que bonito Vou deixar pertinho aqui Olha só Vou passando aqui Ó, Mel já quer fazer o álbum Já tá fazendo o álbum Montando lá A ordem das bandeiras Isso aí, Mel Muito bem Vai passando Vai passando outra Olha esse aqui O carrinho O carrinho Muito legal também Olha só Qualidade da foto Elas eram menores Naquela época Se você olhar no álbum Elas eram menores Tá bom? Elas são muito bonitas Mais uma da seleção O Adriano O Imperador Olha só a foto Que bonita Essa foto do Adriano Aqui em disputa Ó, na bola Olha só que legal, cara Que nítido aqui Ó, muito boa essa foto Muito boa essa figurinha Mais uma brilhante, Mel Ó, mais outra brilhante Da Venezuela Sempre a Venezuela Esse aqui é uma seleção Campeã Acho que é da O Brasil O Brasil campeão Aê, campeão em 2004 Acho que foi isso Aqui com mais jogadores A Venezuela O San José San House Sei lá O Alejandro Rine Primeiro Agora aqui mais um Aqui, ó O José Manuel Iete Vai passando Mais qual? O Holga Olha só que legal Vai passando, Mel Tá indo chegar no Brasil Pérez Vai dando Olha, mais uma brilhante Vila Frás Mais uma brilhante da Bolívia Muito legal Bom, gente Eu voltei com o quê? Olha só Pra mostrar pra vocês a diferença Olha só A figurinha da Copa América 2007 Essa aqui Do cara Do Garcia Não gostei muito Desse Garcia Vou pegar outra Vamos pegar um mais bonitinho Aqui Ah, não tá bem? Achar homem bonito Também não dá Vamos pegar qualquer outra Aqui, ó Vou pegar o do Uruguai O Varela O Varela Aqui, ó Vou pegar o Varela Aqui que tava com a Mel Olha só A figurinha como era pequena A figurinha como era pequena Atrás a gente tem aqui Copa América Venezuela 62 barra 300 E olha a diferença Pra figurinha De 2010 Que eu tenho aqui Olha só Vou colocar uma do lado da outra É bem maior A figurinha de 2014 Na verdade Olha só Que grande que ela é Vou colocar uma sobre a outra A Mel Tá achando a figurinha mais legal ali Olha a diferença Então essa é uma diferença Do homem de 2007, tá? Bem diferente O tamanho da figurinha Então lá dentro Tá? Eram quantas figurinhas? 300 300 figurinhas eram algo, tá? Eram menos figurinhas também O da Copa América desse ano É 13,69 Então vamos continuar vendo aqui, ó A Mel tá ali se divertindo Puxa pra cá, Mel Pode ir olhando Essas aí Joga aí Faz o que você quiser Olha o que ela achou Que ela gostou Essa aqui que tu gostou, Mel? Que país é esse? Tu sabe? Não Que você gostou? Olha só A Mel gostou dessas figurinhas Quem não ia gostar também? Que time? Que país é esse? Sabe, Mel? Que país é esse? Não Esse é o Uru Que Uru? Uruguai E esse é aquele que a gente come no Natal Peru Já tava pensando Quer ver que é o Peru? Isso aí É o Peru, Mel Muito bem, Mel É o Peru Muito bem, ó Figurinhas aqui Nós jogamos todas as figurinhas Aqui em cima do álbum Vai ficar em cima do outro álbum A Mel tá ali, ó Com as outras figurinhas E um montinho Conferindo Bem bonito E a gente vai agora aqui Mostrar o álbum Um pouco por dentro, ó Como eu mostrei que era menor E é menor mesmo, ó Então aqui vamos abrir Olha só que legal O álbum Ó Abrimos aqui Vem pra página da Venezuela O país anfitrião E olha o tamanho de figurinha Se a gente for colar, ó Tá aqui bem certinho Agora se eu for colocar A outra figurinha Do lado, ó Fica enorme, ó Agora dá pra ter noção Bem certinho Da diferença entre as da Copa Do Mundo E da Venezuela Copa América Vai jogando aí A mais figurinha, Mel Colocou Coloca no meio aí Vou virando as páginas Pra gente ver O que mais que a gente tem aqui Ó Uruguai Time que a gente gosta Eu gosto do Uruguai, né Mel Ó o Peru aí, ó Mel Peru E a Mel vai jogando as figurinhas Isso aí Aqui o Brasil, Mel O Brasil Aqui Deixa eu ver se tem algum jogador do Brasil Vamos ver aqui Vamos ver se tem Aqui não é do Brasil Ai, bati Aqui, bati, tô batendo na câmera Meu Deus Terremoto Rodrigues Ah, chegando no Brasil Chegando no Brasil Aqui Ó, ó, ó Pergamel O que que é isso? É o que? A bandeira do Brasil Ah, é a bandeira do Brasil Que legal A bandeira do Brasil Muito linda Nós temos Olha só quem jogou no Brasil Adriano Correia Lembra dele? Não, nem eu Esse aqui eu lembro O Juan Juan Olha, escreve igual o espanhol Ó, com J É Juan Muito bem Esse aqui é o nosso zagueiro da Copa, né? Depois a gente tem o quem? O Luizão Lembram do Luizão? Eu lembro do Luizão Eu não Gilberto Silva, Mel Gilberto Silva é o nosso grande jogador da seleção também O Elano Colega da Mel Elano Scariote, é isso? É Não é teu colega, Mel? Não É outro Elano? Ah, tá E aqui o que mais que a gente tem? Ó O Diego Ó, Mel O Diego da seleção Muito bem O Diego O Fred Nossa, que novo o Fred Gente Esse aqui é o Fred Que joga na seleção Que jogava na seleção Mas que novinho em 2007 ele era Eu acho que até eu era novo em 2007 Mel Quantos anos você tinha em 2007? Nenhum Nenhum Eu não nasci Quando que você nasceu, Mel? 2013 2013 Meu Deus, que novinha Tu viu, Mel? Tu não existia E acabou os jogadores do Brasil Agora vem De La Cruz Reasco Ó que nome bonito Reasco Saritama Ayuvi Lara Valencia Chile O que mais aqui? Olha só a bandeira do Chile Que bonita Camisa do Chile, Mel Cabeça do Chile Só a cabeça dos jogadores Olha só Que legal Olha o resto O corpo do jogador Ó A bandeira A Mel adora uma bandeira É bandeira Continuando Ó Pernas do Chile Aqui também Seleção do Chile Ó Seleção Acho que Ah, cara Eu acho que eu confundi aquele Não Esse aqui Estamos aqui com as últimas figurinhas Mel Aqui, olha só Uruguaio Burdiço Burdiço Próximo É o Renzi Argentina Renzi Argentina Amigo Os irmãos Sorim Do Cruzeiro Olha só o Sorim Novinho também Próximo é o Cambiaço Vamos fazer um cambiaço Uma troca Vamos trocar pelo Renato Gaúcho Não, não tem do Renato Gaúcho Masquerano Olha só Masquerano da Argentina E o último O Agüero Sabe do que ele gosta De tomar mel Esse tio aqui O nome dele é Agüero Sabe do que ele gosta De beber Não Água Agüero Eu sabia Eu sabia Então por que Você não falou Ó a bandeira Que é mel Tu gosta dessa bandeira Mel Dos Estados Unidos Por que você gosta Da bandeira dos Estados Unidos Você quer morar lá Não Não Só que é bonita Só né Eu acho bonito Também Olha, tá bem iluminante Próxima figurinha Próxima figurinha Estamos acabando o álbum Estamos acabando o álbum Olha só o nome desse tio Boca Negra Muito bem, Boca Negra O Albright Ó Dos Estados Unidos Albright Próxima figurinha É dos Estados Unidos O Olsen Dos Estados Unidos Olha só Todo inteligente Tirando foto O outro é o Mastroen Mastroen Parece aqueles de navio Mastro E agora o Dempsey O próximo é o Bisley Bisley Fala o nome dele Como é que é o nome dele? Bisley 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 O Convey Estamos acabando Estamos acabando Aqui agora o Xing É dos Estados Unidos Mas é Xing Eu não gosto desse cara Ele diz que ele xinga Muitas pessoas O Xing Paraguai 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 Chegamos no Paraguai E o Toledo Olha só Olhando pro céu O Toledo Aqui o próximo é o Caniza É uma cara de brabo Os paraguaios Gente, muito brabo Ó o Acunha Acunha Meu cunhado Acunha Ó o Colossini Da Argentina Colossini Mais um E acabou O último é o Boné Esse cara Sabe o que ele usa na cabeça Quando ele vai jogar Mel? Boné Um boné Muito bem O boné usa um boné É isso aí gente Agora nós vamos Terminar com o vídeo E aí pessoal Voltamos com o nosso álbum Eu escolhi minha figurinha preferida Que é do Brasil Que eu sou brasileiro E a minha Americana Ela é a Pamela A Pamela Qual a figurinha que você escolheu? Estados Unidos Isso Mostra o álbum aqui Segurando bonito o álbum Aê E agora nós vamos mandar Um abraço bem legal Pros tio que a gente gosta Que a gente assiste Que é o Tio Vício figurinha Que é um tio bem novo O tio O tio Léo figurinheiro Que tem a barba igual Do Papai Margo Sabia Que tem a barba igualzinho Do Papai Margo E por último Aquele que eu adoro mandar Um alô Porque sabe qual é o nome dele É o que a gente assiste É o Alhau Um alô para o Alhau Um abraço para o Alhau Para todo mundo aí Colecionador Então se inscreva no canal E não perca Que agora Depois eu vou fazer um vídeo Agora com esse álbum Que eu tenho E aí E aí